Você usa o Stack Overflow, o Atilano aqui, mandou o Vieira, o tempo inteiro, cara, o tempo inteiro, quase todos os dias eu entro no Stack Overflow, tá bom? Ah, não, entrar no Stack Overflow é sinônimo de fraqueza para programador. Eu não sei quem que inventou essa frase, né? Eu não sei quem que pensou um dia em achar que programador precisa ser um robô e decorar tudo. Faz sentido, tá bom, turma? Então o tempo inteiro eu utilizo o Stack Overflow, mas a diferença é que eu procuro o Stack Overflow para ver a sintaxe de alguma coisa ou para ver a documentação de algum item, né? Ou seja, de algum pedaço de função na qual eu queira fazer, tá bom? Só que eu olho aquele código, entendo e faço a implementação da minha forma, tá bom? Tem muita gente que vai no Stack Overflow para copiar e colar código e testar, tá? Para ver se deu certo e ficar lá, será que vai dar certo? Será que vai dar certo? Não é assim que se utiliza o Stack Overflow. Você vai usar o Stack Overflow para entender a sintaxe de algum uso, para relembrar algum tipo de código que você já usou alguma vez na vida, tá bom? Então, sim, eu utilizo e faz parte do dia a dia. Inclusive, nos meus treinamentos, eu ensino o tempo inteiro como as pessoas utilizam o Stack Overflow. O tempo inteiro. Faz parte do dia a dia do programador. Tem que usar ele, sim. Não só o Stack Overflow, como o W3 School, como o Tornosum Programador, como vários outros sites ali que dão dicas e ensinam sobre desenvolvimento de software. E ajudam nesse quesito, tá?